Fala guerreiro, fala guerreira, aqui o Tenente Tiago Henrique e vamos para mais um vídeo da nossa playlist Pega o Bizu, onde eu tiro as dúvidas que vocês me enviam lá no Instagram. Toda semana eu abro lá a caixinha de perguntas para que vocês façam suas perguntas e eu respondo aqui no YouTube, beleza? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Dicas para construção de disciplina. Então construir disciplina, guerreiro, ele tem muito a ver com os hábitos que nós temos. Então nós somos seres de hábitos, você é aquilo que você faz com grande frequência. Quais são os seus hábitos? Se você tem hábitos ruins, se você tem hábito, por exemplo, de comer coisas ruins, de não fazer atividade física, provavelmente você vai ter problemas de saúde lá na frente, você vai ser alguém obeso, você vai ser alguém que tem dificuldade de fazer atividade física. Então os nossos hábitos constroem o nosso futuro. Então para construir disciplina, você tem que construir bons e pequenos hábitos. Então eu quero ter a disciplina de acordar mais cedo. Então crie o hábito de dormir um pouco mais cedo, de não mexer no celular ali nas duas horas antes de dormir, porque isso atrapalha o sono. Crie o hábito de acordar sempre no mesmo horário. Crie hábitos que vão fazer você ter como consequência a disciplina que você quer. Então, na nossa formação militar, por exemplo, nós somos disciplinados através de hábitos. Então a gente acorda no mesmo horário, a gente tem horário para comer, a gente tem o hábito de fazer atividade física o tempo todo na nossa rotina. Então tudo isso, todos esses hábitos geram a nossa disciplina. Então lembra, disciplina, na minha concepção, é consequência dos hábitos que você tem. E outra coisa também, você tem que ser uma pessoa que se autodisciplina. Não adianta você ficar esperando disciplina externa. Nem sempre você vai ter alguém disciplinando você, mandando você fazer alguma coisa. Vai chegar um momento na sua vida onde você vai ter que assumir essa responsabilidade. Por exemplo, para o militar, um oficial de carreira, por exemplo, ele passa cinco anos tendo essa disciplina imposta nele pelos seus instrutores, pela formação, enfim. Mas a partir do momento que ele vai para a tropa, ele passa a ser uma ferramenta disciplinadora. Ou seja, ele, o próprio militar, o próprio oficial, ele tem que se disciplinar para poder disciplinar o seu capo saudável. Então lembre-se, para construir disciplina, você tem que ter bons hábitos, hábitos saudáveis. E você mesmo tem que se disciplinar, você mesmo tem que se policiar. Se você colocou lá, eu vou acordar todo dia em tal horário, você tem que se chibatear, você tem que se disciplinar e acordar naquele horário. Você tem que ser uma pessoa que se autodisciplina. Tranquilo? Vamos parar a nossa próxima dúvida aqui. Tenente, nos dias das provas da ESPSEX, vou estar de serviço. Sabe se tem algum bizu para entrar na prova? Então eu acredito que seja um militar, né? Um militar que vai estar de serviço no dia das provas, tá? Então o que é que acontece? Se você é militar da ativa, se você é capo, soldado, sargento temporário, enfim. Você informa, assim que você se inscrever no concurso, você se informa do seu comandante de pelotão, tá? Informa para ele as datas das provas e o seu comandante de pelotão tem por obrigação informar lá o sargentiante da companhia, enfim, para que você não seja colocado de serviço no dia da prova, para que você não esteja em uma missão no dia da prova. Agora é importante que você informe para o seu comandante de pelotão, para o seu imediato, para o militar que está na hierarquia imediatamente acima de você, você informe com antecedência. Não adianta você chegar na semana da prova e falar, ah, tenente, eu tenho prova no final de semana, né? Pode ser que tenha uma missão que não tenha como alterar, enfim, pode acontecer algum tipo de problema. Então avise com o máximo de antecedência que você vai sim ser mudado de... Vou colocar você em outro dia de serviço, enfim, vou tirar você da missão, tá? Isso é fato, é comum, está nos regulamentos, tá? Que o militar, ele, quando vai fazer um concurso, ele tem que ser dado, as ferramentas para que ele possa fazer o concurso, beleza? Então faz isso que certamente você vai ser ajudado, beleza? Vamos para a nossa próxima pergunta. Ler livros tipo Milagre da Manhã, Poder do Hábito, etc., ajuda ou atrapalha nas horas vagas de estudo? Cara, eu acho que a leitura, ela ajuda imensamente, né? Quem me conhece aí sabe que eu, graças a Deus, durante a minha adolescência, criei, cultivei esse hábito da leitura, tá? Então ler é sempre uma coisa muito boa. Independente, eu acho que independente do que você está lendo, cara, ler é sempre um bom exercício, porque a leitura ativa a sua imaginação. E ativar a sua imaginação, ativa a sua criatividade, ativa coisas que você vai precisar em outras áreas da sua vida, tá? Coisas na sua mente, no seu cérebro, que você vai precisar em outras áreas da sua vida. Então eu acho sim que é importante você ler. Agora, cuidado para que você não deixe de estudar para ficar lendo esse tipo de livro ou qualquer outro tipo de livro. Então, como você falou aqui, nas horas vagas dos estudos, eu acho muito proveitoso e produtivo que você leia. Ler é um excepcional exercício, tranquilo? Aliás, se você tem dicas de leitura, livros que você já leu, deixa aqui abaixo que eu quero saber quais os livros que você está lendo aí, que você já leu, livros que você indica, né? Então, de repente, a gente pode se auxiliar aqui para ler, para indicar livros para as outras pessoas, beleza? Próxima pergunta. Como ter saúde financeira após formado e não sair gastando a porra toda? Então, a pergunta é extremamente interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com os hábitos que você cria durante a sua vida. Então, não adianta nada você achar que só porque você se formou e está ganhando mais, você vai ter uma saúde financeira. Pode ser que não. Pode ser que você gaste todo o seu salário e você chegue no dia 20 do mês e não tenha nada. Então, eu acredito, e eu falo isso, foi uma coisa que eu não fiz. Eu acredito, eu construí isso depois de formado. Eu acho que você tem que, desde o comecinho da sua formação, se habituar a não gastar todo o seu salário e economizar ali 10, 20% do seu salário, colocar numa poupança, só para que você crie esse hábito, cultive esse hábito. Eu acho importante. E quando você se formar, você tem que entender que você pode utilizar aquele seu salário para fazer algum tipo de investimento, seja com você mesmo, seja alguém da sua família. Você pode utilizar aquele dinheiro para construir uma nova fonte de renda para você. Você não é obrigado a pegar todo o seu salário e gastar ele e ficar dependente dessa roda, dependente do seu próximo salário. Então, isso tem muito a ver com os hábitos que você cultiva, mais uma vez. Então, você tem que criar esse hábito de não gastar tudo o que você ganha, criar o hábito de poupar, criar o hábito de estudar formas de investir o seu dinheiro. E quando eu falo em investir, eu não falo somente no mercado financeiro, em ações. Eu falo em diversos outros tipos. Você adquirir um terreno, você investir em alguma empresa, algum familiar seu está precisando de um capital para expandir a empresa, você investir em gado, você investir em ouro, você investir... Cara, existem diversas formas que você pode utilizar o seu dinheiro para gerar novas fontes de renda. Beleza? Isso é um tema que eu sei que vocês gostam muito e, inclusive, se você tem interesse nesse tipo de tema, também deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos para vocês. Tranquilo? Então, mais um vídeo. Espero que vocês estejam curtindo esses vídeos assim. Não deixa, não esquece de deixar o seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E eu te vejo no próximo vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!